Fala aí galera, beleza? Bom dia, eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje eu tô aqui trazendo o mod das poções aqui pro seu MCP Tá muito show, tô gostando demais desses mods, tá muito épico, tá muito fera mesmo Vamos lá então, esses aqui são os mods, ele é com uma pasta, é zip, beleza? Quando você extrair ela Mas tem o mod de ATS e a textura, se tava primeiro a textura, não tem problema, e depois o mod de ATS Vamos lá então, pra nível do mod, essas aqui são as poções, Golden Apples e tal, os bagaça louca aí Vamos lá, eu peguei aqui algumas poções aqui pra mostrar pra vocês, aí algumas tem crafts aí, mas as crafts elas são tudo estranhas Tudo assim, né? Então é melhor pegar pro Tumenia, então assim é muito melhor Vamos então pra aqui, eu peguei algumas poções aqui e peguei as Golden Apples pra deixar pro final, beleza? Vamos lá então, vou pegar aqui essa invisível, pera aí, deixa eu só pegar essa última opção aqui Beleza, vamos pegar essa daqui, pra vocês estarem vivendo, vocês não tem que segurar assim na tela, beleza? Então clique e beleza Ela me deu o que? Lentidão, ó, ó como é que eu fico, nossa, tô, ó, é lento demais Né, mas é nóis, é nóis que voa Vamos pegar aqui então o Visibility, que fica invisível, o personagem, olha que show, que massa que fica Vou pegar aqui a Pulse Potion, beleza? Que seria o Veneno, aqui E vamos pegar aqui então a Wackings, sei lá o que que é, que me deu fraqueza Nossa, tá dando coisa ruim aqui pra mim E esse Water Potion aqui é o que? Tem que ser coisa boa Ih, esse aqui não funciona, galera, desculpa Fire Resist, é, Resistência ao Fogo Me deu Resistência ao Fogo aqui Setters, que é o que? Forças Força 1 Bost, eixi, não vai deixar eu abrir o inventário mesmo? Vai, vai Beleza, já peguei aqui as poções agora E o que falta São isso aqui Beleza, vamos pegar agora Regenerations, que é esse aqui Vai regenerar minha vida, sabe como eu tô com esse Ou esse que vai ficar assim Vou pegar aqui o Resistência Portion 1, 2 Beleza, esse aqui é o É o Resistência Aqui, ó, Resistência 3 E eu vou pegar esse aqui, o Lank Nossa, me deu Nau... Ih, crachata é meu mais Deixa eu abrir ele aqui de novo, galera Mas... Deu até uma crachata aqui, galera Porque deu... Deu Nausea e fraqueza De novo, deixa eu abrir aqui Beleza, tinha me dado Nausea essa poção aqui O Lank, né Tinha me dado Nausea e Watered O Lank, tá Então, galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui mais uma... Mais uma... Vou pegar mais duas poções aqui Que, no caso, seria um... Deixa eu ver essa aqui E Night Division Beleza, peguei aqui Pra deixar essas duas aqui de lado Beleza, vamos lá então Essas três aqui Um Lank, né Que seria a poção... Deixa eu jogar ela aqui Essa... Essa... E... Essa outra aqui Que, no caso, seria normal mesmo Deixa eu botar essas duas aqui Essa aqui E essa aqui E vamos lá pro mod Essa 7.6 Aqui me deu velocidade Beleza Vou ficar correndo muito melhor Mais rápido, né Só que com a lentidão Fica ruim Essa Night Vision, galera É pra vocês verem no escuro Beleza Só que como... É... Esse aí Night Vision Visão noturna É isso aí Olha o meu inglês Tô manjando os ingleses, né E a Golden Apple, galera Por fim, beleza Bom, Golden Apple é o normal Quando vocês dão um clique Ela te dá Dois coraçõezinhos aqui de baixo E a resistência Beleza A resistência ela te dá E os dois coraçõezinhos E a Golden Apple encantada, galera Essa aqui é show Essa aqui eu posso falar Que é show Galera, me dá Tudo Ó, me dá Uma vida extra Me dá também Resistência Me dá força E regeneração 5 Beleza Muito show mesmo Sem mod aqui, beleza Tá muito da hora Aí esse mod Eu gostei demais Desse mod E é nóis, né Deixa eu pegar aqui Sei lá Mais algumas poções aqui Mais didinha E vamos testar aqui Essa aqui me deu o que? Deixa eu ver Me deu Decomposição Beleza Wither Potion 2 Que seria Dá um clique aqui pra ver Deixa eu ver Decomposição 2 Esse aqui é o que? Ah, esse aqui é Pra essa, beleza Que eu posso quebrar As coisas mais rápido E é nóis É nóis que voa E esse aqui Resistência de Potion É pra resistência Que beleza Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram Esse vídeo Não se esqueçam do seu like Que é muito importante O canal E beleza E isso, galera Falou E tchau 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 Tchau